Oi, a Helix aqui e eu tô passando aqui pra poder mostrar pra vocês um joguinho patrocinador desse vídeo que é o Fate Fantasy, uou! Um jogo de RPG incrível, onde você pode escolher uma classe, embarcar em um incrível mundo de fantasia que vai te proporcionar muita diversão. E eu já vou dando a dica pra vocês. Caso vocês gostem desse jogo, o link dele vai estar aí na descrição pra vocês poderem baixar ele gratuitamente no celular de vocês. E se vocês usarem esse código aqui que tá aparecendo na tela, vocês vão ganhar uns presentinhos no jogo, beleza? Nesse jogo você vai encarar dungeons, batalhar contra outros jogadores, vai mudar a aparência do seu personagem pra deixar ele topzera, com asa, com armadura sinistra, aquelas armas gigantes, coloridas. Você pode colecionar montarias incríveis, explorar um mundo magnífico e tudo isso na palma da sua mão, mano. Ele é um jogo bem simples, que qualquer um consegue jogar ele sem nenhuma dificuldade. E vamos falar aqui, mano, o jogo tá bonitinho, o gráfico tá bonitinho, tem uns animalzinhos bonitinhos, tá tudo legal, eu gostei. Então, caso vocês se interessem, o link tá aí na descrição. Fate Fantasy e bora pro vídeo. E aí, vocês estão bem? E você aí atrás, doido, tá correndo por quê, mano? Oh! Oh! Eu tô falando com você, doido! Cada uma aqui me aparece, véi. Parece até meus inscritos quando vê a notificação do meu vídeo, sai tudo correndo. Brincadeira, gente, eu sei que vocês gostam de mim. Eu acho. Mas olha só, o vídeo de hoje vai ser um vídeo bem especial aqui no canal, porque vocês vão fazer parte dele. Eu criei um chatzinho lá no meu servidor do Discord, que pra quem não sabe eu tenho um servidor no Discord, ele tá aparecendo aqui em cima, e se você entrar nele lá nesse exato momento que eu postei esse vídeo, provavelmente você vai me encontrar em cá ou lá com a galera. Então, corre lá, entra no meu servidor do Discord agora. E eu falei lá que era pra vocês me mandarem vídeos gravados por vocês, postados no canal de vocês, que era pra eu reagir aqui no meu canal. Quem sabe a gente não encontre um grande talento aqui no meio disso tudo? Imagina? E é basicamente isso o vídeo de hoje. Eu, juntamente aqui com o Pudim. Né, Pudim? O Pudim tá viajando, ele tá tipo assim, nossa, onde que eu tô? Que lugar roxo é esse que fica tudo girando? Mano, o Pudim, ele quase nunca pula no meu colo, assim. Aí eu comecei a gravar agora, do nada ele pulou aqui no meu colo. Ele tá aqui, ó. Aqui que fofinho, mano. Ele tá dormindo aqui enquanto eu tô gravando. Que legal, né, velho? E olha, rapá, tem mais vídeos aqui do que eu esperava, mano. Eu acho que não vai dar pra ele poder ver todos os vídeos. Então, como vocês mandaram um vídeo demais, não vai ter como ver todos aqui, claro. Então, eu vou pegar alguns. E caso esse vídeo vá bem, caso eu veja que vocês gostaram, eu posso pensar em fazer um parte 2. E quem sabe isso pode até virar um quadro fixo aqui do canal, olha só. Ia ser interessante, não ia? Mas ok, tá tudo preparado. Bora pro primeiro vídeo que vocês mandaram. E vamos ver qual é. Ok. Eu acho melhor a gente ir pro segundo vídeo. Oh, esse vídeo aqui tá parecendo ser bom, hein, mano? Como abrir um sacolé. Esse vídeo claramente despertou a minha curiosidade. Eu clicaria nele sem dúvida se ele fosse recomendado pra mim. E bora ver aqui como que abre um sacolé, né, mano? Mano, esse cara é um gênio. Ele fala com a voz distorcida sem tá com distorção na voz, mano. Então, pra abrir um sacolé, primeiramente, você tem que ter um sacolé de manga. Não pode ser de outra coisa, porque senão não tem como abrir. Uau. Isso daí é verdade, mano. Eu já cansei de queimar minha mão com sacolé, velho. Peraí, uma faca. O cara não vai pegar uma faca pra abrir o sacolé nem a pau, velho. Mano... Tá vendo isso que dá pra assistir meus vídeos, velho. Eu não tenho uma faca dessa na minha casa, não, filho. Desculpa. Eu não vou conseguir isso sem as duas mãos. Eu achei engraçado o sotaque dele, velho. Ele vai serrar o sacolé, mano. Ele vai serrar o sacolé, mano. Meu Deus, velho. Agora está aberto. Essa puxada. Isso aqui ficou muito estranho, velho. É isso. Agora parece que pagode do morango em casa. Do nada aqui. Recomendações tudo a ver do YouTube, né, velho. Então, esse primeiro vídeo incrível de como abrir um sacolé foi feito pelo Morgana DBR. Então, caso vocês tenham gostado, se inscrevam no canal dele. É um life hack, né, mano. Porque muita gente não sabe como abrir um sacolé e ele ensinou a maneira mais fácil de fazer isso. E o próximo vídeo aqui é Só um homem me assiste. Do sul da parte, né. Esse vídeo aqui parece ser bom, velho. Mano, não é possível, cara. Não é possível. Não, 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 velho. Não, não, não. Eu estava vendo aqui as estatísticas do canal, velho. É triste. Eu estava vendo e eu vi que 100% do meu público é macho. Ô, mano, a voz dele é macho. Ô, mano, a pior é que a maioria a maioria das pessoas que assistem meu canal também são homens. Se eu não me engano, são 70% público masculino e o resto é mulher. Mas a maioria é sempre homem, mano. Eu acho que homem passa mais tempo no YouTube. Não sei, não sei. Comenta aí no comentário. Você é homem ou você é menina? Me diz agora. Me diz. Quem que eu vou webnamorar agora? Ah, não, velho. Quem? Me diz. Por favor, me diz. Não dá. Cara, criei canal no YouTube pra poder webnamorar, mas não tem mulher assistindo ele. É triste a vida dele, mano. É triste. Não tem... Não tem uma mina. E outra? Meu Deus. Vem a bomba. Parece aí que eles têm 18 anos, esses machos aí. Mas não tem. Eu estou mentindo a idade. No máximo tem 13 anos, porque só... No meu canal fala que a maioria dos inscritos tem de 18 a 20 e tantos anos. Só que eu não conheço ninguém de 20 anos que assiste meu canal, velho. Assiste quem é criança essa porcaria de canal. Eu tô muito bolado. Eu tô ficando... Eu tô perdido. Eu não sei o que eu faço. Quem que eu vou webnamorar, velho? Eu tenho uma mina nesse canal. Por favor, menina, se você menina, se inscreve. Eu quero uma fêmea. Um monte de pingola aqui, velho. Ah, não. Se inscreve, cara. Ah, mano. Eu gostei do vídeo do Sudaparty, né, mano? Pô, gente. De verdade, eu recomendo, velho. Se vocês quiserem, se inscrevam lá no canal dele. Esse vídeo dele ficou muito criativo. De verdade, eu achei engraçado, mano. Eu achei legal. Muito bom, mano. Parabéns. Vou dar meu like aqui, velho. O próximo vídeo é... Tela final do canal atualizado do Bion Cybernético. Ah, tá bom, né? Eu pedi para os caras mandar um vídeo do canal deles. O cara me mandou a tela final do canal dele. E o próximo vídeo é... Vendo coisas na internet. Do Dino Café. Dino Coffee. E aí, galera do Otobre. Que coincidência... Ok. A ediçãozinha dele tá legal. Tá lembrando o quê? Tá lembrando os canais Cycle. Esse povo aí que faz vídeo nesse estilo. Eu acho legal. Tá bom, ele pediu para a gente ir lá ver a música dele. Eu vou clicar aqui para ver a música dele. Vamos ver se o cara faz umas músicas boas mesmo. Espero que não dê copyright, hein, Dudu. Ah, legalzinha a música dele. Eu gostei. Show de bola, mano. Vamos continuar vendo o vídeo dele aqui. Ó, muito interessante aqui o canal do Dino Coffee. O próximo vídeo aqui é... Fazendo o miojo com o meu gato. Do Pedro Games YouTube. Parece que temos uma cópia aqui. Então, galera. O vídeo de hoje vai ser um vlog de miojo. É, eu vou fazer o miojo com o meu gato. Vlog de miojo. Ele deu até o nome para o bagulho agora. Vlog de miojo. Ah, o que você faz no seu canal do YouTube? Ah, eu faço o vlog de miojo. Tá, então, galera. A musiquinha estava boa. O balde. O balde. A panela eu vou colocar o miojo com a água. Tá confuso. O primeiro vídeo é assim mesmo. A gente fica nervoso. A gente erra as coisas. É normal. Relaxa. O gato que é o principal do vídeo. Ele tá aqui. Era o Bob, cara. O cara desenhou um gato no papel, velho. Só para poder usar de clickbait, mano. Ah, não. Olha aí. É um gato super top. Gato top, né, mano. Não faz bagunça. Não faz cocô para tu ter que catar, né? Tá, então... Eu vou colocar água aqui na panela e já volto. Então, galera, aqui comentar para vocês. Mano, vocês têm noção de que esse cara é o gênio do clickbait? Porque, tipo assim, eu fiz um vídeo chamado Fazendo Miojo Com Meu Gato. E foi um vídeo que pegou muita visualização. Porque eu acho que ninguém nunca tinha feito um vídeo fazendo miojo com gato. Quem é retardado ao ponto de fazer um bagulho desse? Daí o menino pensou. Hum, vou fazer um vídeo fazendo miojo com meu gato também. Ah, mas peraí. Eu não tenho um gato. Mas eu quero usar isso no título para ganhar views. Aí o cara desenhou um gato. Ele é um gênio, velho. É, ele tá fazendo literalmente uma receita de miojo aqui. Quem não sabe, eu recomendo assistir o vídeo. Que ele vai ensinar a fazer um miojo. Então, outra coisa que eu queria mostrar é esse mapa aqui que eu tenho no Minecraft. Olha o tamanho dele. Eu dei, tipo, dois anos para construir. Só que eu parei muito tempo. E agora... 3 ou 13 anos. Eu não entendi o que ele diz. Mas parece ser grande mesmo. O cara fez uma cidade, velho. É que eu parei muito tempo. E agora acho que eu vou desistir. O meu plano era construir o mapa inteiro. Mas eu não gostei muita coisa. A gente já pode pegar o nosso miojo que tá aqui. O meu gato dormindo lá ainda. E o meu gato dormindo lá ainda. O gato tá preso no fogão ali, velho. O cara nem tem um gato e mesmo se maltrata o bicho, velho. Deixou o miojo aqui no fogo. Mas eu vi o temperinho. Ficou com muito caldo. Obrigado pela aventura que tá todo mundo. O meu gato aqui dormindo até agora, né? Beleza. Já deixei meu like aqui no canal do Pedro Games YouTube. Mano, o seu videozinho ficou muito bem editadinho. Ficou bem legal. Eu só recomendo você baixar um pouquinho a música de fundo assim. Pra não ficar tão alto durante o vídeo. Mas tirando isso, ficou muito bom o videozinho. Ficou legal. Você é criativo. Você não tinha um gato. Mas você criou um gato pra poder fazer o vídeo. Você é um gênio, cara. Beleza, gente. Eu vou ver o último vídeo aqui. Porque eu acho que esse vídeo já tá ficando grande demais. O nome do canal dele é Jota. E o nome do vídeo é Os Melhores Jogos da Steam. Os Melhores Jogos da Steam. Eu já gostei do jeito que ele fala. Cat Simulator. Tá, já dá pra ver claramente que é um vídeo full irônico. E parece que alguém aqui não ativou o Windows. O cara tá usando o Windows desativado. Tem que ativar isso aí, mano. Tem vergonha na cara, não duro. É o 2, galera. Caraca, o jogo tem... O jogo tem 10 gigas, velho. Como assim? 10 gigas. Tô bem. Número 3. Ah, eu achei que ele foi... Eu fiquei curioso. Eu queria ver como que é o jogo. Ele não instalou, mano. Real pool. 3D. Arrebentei a boca do balão. O cara manda uma dessa, velho. Número... 2. Até se perdeu, doidinho. Gachi Hills. Que bosta de jogo é esse, velho? Número... 1. Ball 3D. Ball 3D. Ué. Tá? Uau. Incrível. Uau. Incrível. O vídeo do Goulart até agora. Então, gente. Esse foi o vídeo do Jota. Eu gostei do humor dele. Um humor meio, sei lá, sarcástico. Irônico. Mas esse vídeo vai ficando por aqui. Eu sei que é triste. Eu sei que vocês queriam mais. Na verdade, eu sei que vocês não queriam. Vocês estão doidos pra eu acabar com o vídeo logo. Pra vocês poderem ver vídeo de outros canais. Mas lembrem de deixar o like nesse vídeo, caso vocês tenham gostado. E lembrando que se esse vídeo for muito bem, tiver bastante like, eu ver que vocês realmente gostaram. Eu posso fazer outro vídeo aqui, vendo o vídeo dos inscritos. E caso você queira mandar o seu vídeo, entra no meu Discord, que tá aparecendo aqui em cima. E lá no meu Discord tem uma salinha própria pra você poder mandar seus vídeos lá. Daí, se esse vídeo for bem, eu gravo um outro vídeo, vendo o vídeo dos inscritos. E você tem a chance de aparecer aqui. É. Mas então é isso. Até o próximo vídeo. E falou, gente. Obrigado por assistir o canal. É nóis.